O Gustavo Gomes foi quem tocou, gol contra de Gustavo Gomes, o São Paulo abre o placar, um para o São Paulo, zero para o Palmeiras e o Tricolor, tá bonito na frente Marcelo Lima! O cruzamento do Reinaldo veio venenoso, a família do Luiz Cláudio, mudou de time agora, os caras... É um absurdo o Fernando Camargo que tá acontecendo no Morumbi, você só falta ser assaltado em pleno Morumbi. Não foi, Marcão, nem falta foi, Marcão, você sabe disso. Mas é outro lance, o Domênico Gato, ali nos discurso. Mas é outro lance aonde? Não foi nem na lateral. O que originou aquela falta foi um pontapé do cara do São Paulo, mas se não existe a falta, não tem levantamento na área. Mas ali é outro lance, quando bate a falta, começa outro lance, Domênico Gato. Mas esse lance não existiria se não fosse aí outro. Mas é que tá, Domênico, é outro lance. Beleza, mas ele tá impedido, cara, ele tava impedindo antes, ele explodiu a bola com o Patrick de Paula, é simples. Ô, seu Bento, ele não encosta nem na bola, cara. Mas ele desulta, não é encostar, Marcão. A regra é participar ou não da jogada. Não, é que ele pula e chama a atenção do zagueiro e participa do lance. E o Patrick de Paula. Falta ser assaltado em pleno Morumbi. Aí é árbitro, pode falar. O levantamento, o Patrick... O jogo nem acabou. Eu acho que pela primeira vez, eu tenho todas as condições de levar um processo desse canal. Porque esse safado desse juiz, esse safado, esse mal intencionado, esse ladrão safado, desse Luiz Flávio de Oliveira fez. É inacreditável o que acontece, só com o São Paulo que acontece isso. Esse juiz é safado. O que ele fez agora foi safadeza. Ele e essa equipe do VAR, que eu vou falar todo o nome desses caras. Esses caras são safados. O São Paulo foi roubado. O Miranda, a bola passa três metros em cima da cabeça do Miranda. Esse cara meteu a mão no São Paulo. Esse cara é mal intencionado. É um juiz sujo. Esse juiz é sujo. Historicamente é sujo. A família dele toda é suja na arbitragem. Esse juiz é sujo. É safado. Esse juiz tinha que ser preso. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Porque o presidente Blogueirinho é outro bunda mole, frouxo, que não vai fazer absolutamente nada. Então o São Paulo vai ser roubado toda vez que for jogar no Morumbi. Com time que tem uma pressão maior de bastidores, o São Paulo vai ser roubado. É isso aí. Olha, isso é uma vergonha que está acontecendo no Morumbi hoje. Isso é uma imundiça. Uma vergonha que está acontecendo no Morumbi hoje. Esse VAR tem que acabar aqui no Brasil. Esses caras não têm competência de utilizar essa ferramenta. Uma arbitragem vergonhosa, desastrosa do Morumbi hoje. Morumbi, se existe um jogo roubado, foi esse. E na música o Steve Wonder me fala assim, ó. Eu só liguei pra dizer que eu te amo. Nesse aí, ele ligou. Só liguei pra dizer que o Pix caiu. Só isso ele falou. O Pix caiu, né, irmão? O Pix caiu. Ele foi quatro vezes meia conta dele no Pix lá. Quatro vezes ele mortou logo hoje lá. O Pix caiu? Caiu. Caiu. Quem botou? Crepiza botou o prêmio no Pix lá. A Crepiza pôs no Pix lá. Aí o cara foi e cancelou o jogo. Se tivesse dez gols, ele cancelava dez gols. Ele recebeu três Pix hoje. O cara está milionário. O cara está milionário. Três Pix ele recebeu. Rodou o impedimento e estava lá. Mas não perdeu. Vá pra puta que pariu, Juiz Ladrão. Ele roubou São Paulo no Pix. Ele roubou no Pix. Foi lá no monitor. Não sei o segundo gol, não. Segundo gol, ele cortou quatro vezes pra ver se o Pix caiu. E o cara falou, caiu. Caiu no Santander. Está no Santander. Caiu, meu. Caiu. Quanto caiu? Caiu o Pix. Aí ele lhe loucou. Vá tomar no cu, Juiz Ladrão. São Paulo e Palmeiras. O gol foi zero a zero. Só foi zero a zero, nação. Porque nós fomos garfados. Garfados. Vamos falar sobre tudo isso aí. Por favor, São Casares. Quando o nosso time joga bem. Nosso treinador escala bem. Porque o Crespo escalou bem. Hoje, nação. Tirou três zagueiros. O povoou o meio de campo. Não deixou o Palmeiras jogar. Só deu o São Paulo Futebol Clube. Principalmente no primeiro tempo. Quando vai tudo bem, tudo certo. Nós aí somos garfados por esse juizinho. Que toda hora pronta com o São Paulo Futebol Clube. São Casares, por favor. Pelo amor de Deus. Porra, entra com uma petição na Federação Paulista. Esse cara não pode apitar mais um jogo no São Paulo Futebol Clube. Esse irmão do Paulo César aí. Tudo corintiano, porra. Toda hora ele apronta contra o São Paulo Futebol Clube, cacete. Toda hora, malandro. Sabe? Toda hora. Vamos comentar isso aí, malandro. Sabe? É uma brincadeira. Toda vez que a interpretação é contra o São Paulo. Esse back-up é desse juizinho aí. Sacana! O resultado e de que forma o São Paulo se sente, de que forma o São Paulo sai de campo nesse clássico 0x0 com o Palmeiras. E, bom, a respeito do jogo, fizemos um grande jogo. Fomos dominantes, desde o primeiro até o último minuto. Dois lances casual. E, do meu ponto de vista, era para ter sido a favor nosso. Mas, infelizmente, não aconteceu. Mas, o time sai fortalecido, porque fizemos um grande jogo e enfrentamos o primeiro colocado. E, agora, é pensar na sequência, porque temos grandes objetivos ainda pela frente.